Estou aqui pra ser amado e te amar De olhar nos olhos e deixar a paixão Diante de ti, pra me render ao teu amor De confessar minhas fraquezas, sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar por quem não te ama Te adorar por quem não te adora E esperar por quem não espera em ti E pelos que não creem eu estou aqui Amar por quem não te ama Te adorar por quem não te adora